Vamos orar, a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 6 Então quando você for fazer isso, vá para o seu quarto e fique em secreto Que o Pai que vê em secreto, te recompensará Deus é um Deus que vê as nossas necessidades, Ele sabe da sua necessidade Ele sabe mesmo que elas estejam no secreto, Ele sabe E Ele é um Deus de recompensa, é a segunda coisa Ele sabe e Ele recompensa, Ele tem prazer em recompensar Nós vamos orar, Deus eu agradeço por esses dízimos, por essas ofertas Deus eu creio que o Senhor tem visto em secreto Ó Deus a luta do teu filho, da tua filha, a luta dos teus servos A luta na empresa, a luta no trabalho Ó Deus a luta, ó Deus lá desenvolvendo essa pesquisa Ó Deus a luta nesse mestrado, nesse doutorado, nessa pós-graduação A luta, ó Deus na escola, ó Deus a luta pra se formar A luta, ó Deus pra terminar esse projeto Então Deus o Senhor que vê em secreto, que o Senhor recompense Que o Senhor recompense, que não falte ânimo, força Ó Deus e sustento na casa do teu filho Ó Deus eu rogo por aqueles irmãos que aqui estão E estão desempregados Deus veja em secreto e recompense Abra portas, traga sustento Para a honra e glória do teu nome, ó Pai É a minha oração, em nome de Jesus Amém e amém e amém Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs Irmãos, nós estamos nessa série de mensagem Louco amor E nos fazendo essa pergunta como foi ministrada aqui Anteriormente pela equipe Que amor é esse? Que graça inabalável Constrangedora E nós estamos nessa sequência Que começou com o pastor Luiz Otávio Domingo passado pela manhã Hoje pela manhã já tivemos mais uma mensagem E agora, pra continuar essa série A série do louco amor Nós temos aqui o João Batista Esse pastor de almas Esse homem que Deus tem levantado com a sua família Com a Huila, com a Talita Pra pastorear Um daqueles que tem ali participado do nosso conselho pastoral Um servo do Senhor Com discípulos, com frutos E eu creio que Deus vai falar com você Através desse servo Então abra o seu coração Vamos orar nesse momento Orar pelo João E orar pra que a boa semente do Evangelho Encontre mesmo Uma orada no solo que é o nosso coração E venha frutificar Deus, muito obrigado por esse amigo Por esse servo Que o Senhor aqui lançou Ó Deus, nessa comunidade de fé Deus, Ele vai ministrar o Santo Evangelho A palavra do Senhor Deus, nós temos visto como o Senhor tem usado esse homem Sua casa E eu peço Que agora, ó Deus, Ele seja a boca do Senhor Fale da tua parte Fale aos nossos corações No nome de Jesus Amém e amém Graça e a paz do Senhor Seja sobre a sua vida nessa noite Meu irmão, minha irmã, amém? Amém, amém? Quantos estão com expectativa Do que o Senhor tem pra falar ao seu coração nessa noite aí? Levanta a mão aí, por favor Vamos Vamos nos mexer um pouquinho Quebrar um gelo A gente está na casa do Senhor Local de reverência, de adoração Mas um local também Onde nós devemos estar à vontade Eu queria Antes de começar Conhecer um pouquinho A gente já se conhece um pouco Mas conhecer um pouquinho aqui A nossa congregação Eu queria pedir que ficasse de pé pra mim, por favor Só pra gente conhecer Ver o nosso perfil aqui Quem aqui Não nasceu Na zona sul do Rio de Janeiro Eu sei que Eu imagino que talvez seja a maioria Então, quem não nasceu Na zona sul do Rio de Janeiro Fica de pé pra mim, por favor Só pra eu conhecer Pra eu ver A maioria não Não nasceu Na zona sul do Rio de Janeiro Mas continue de pé Por favor Agora eu vou pedir Que fique de pé Quem nasceu Na zona sul do Rio de Janeiro Está de pé? Continue de pé Quero ver Alguém Alguém não levantou Alguém não ficou de pé Só pode ter gente aqui Que nasceu na zona sul E gente que Não nasceu na zona sul do Rio de Janeiro Ou você nasceu Ou você não nasceu Teria alguma outra categoria Também Não, né? Acho que é só isso Então, tem gente que nasceu Tem gente que não nasceu Tem gente que nasceu Fora da zona sul Nasceu fora do estado Fora talvez até Do Do país Mas Ou nós nascemos na zona sul Ou fora Mas eu só queria fazer Na verdade Era um quebra-gelo Era só Deixar você à vontade Você Porque ao longo do culto Nós vamos Da pregação Nós vamos ficar de pé E sentar Os irmãos podem Podem se assentar Queria conhecer Já que a gente Também fez essa pergunta Queria saber Se tem alguém Visitando a gente Nessa noite Alguém que esteja aqui Pela primeira vez Que veio nos visitar Queria pedir Que olha Já ficou de pé Muito obrigado Legal, né? Sejam bem-vindos Eu quero Saudar vocês Com a graça Com a paz do Senhor Quero dizer que vocês Estão em casa Essa é a sua igreja Nessa noite Queria pedir Que os irmãos Que estão próximos Que pudessem dar um abraço Pudessem dar boas-vindas Aqueles que são Que participam Das nossas células Apresentem as nossas células Pedir que os irmãos Também fiquem de pé Se saúdem também Com a graça Com a paz do Senhor Essa é a característica Da nossa igreja É o movimento Do abraço Sejam bem-vindos Aqui nessa noite Que o Senhor te abençoe Que o Senhor fale Com você também Que vai Nos acompanhar Pela internet Queridos Vamos lá Por que Começamos Pensamos Nessa Nessa série Do louco amor Em Em Mateus No capítulo 13 O Senhor Ele conta Uma parábola Eu quero usar Essa parábola Para a gente Começar A conversar O Senhor Conta a parábola De um semeador Um homem Que sai A semear Antes de entrar No foco Do nosso Assunto Do nosso papo Ele conta De um homem Que saiu A semear E esse homem O semeador Ele lança A semente E o Senhor Ele fala Jesus conta Que ele lança A semente Ele sai caminhando E lança a semente E as sementes Elas vão caindo Em solos Diferentes Primeiro A primeira semente A primeira porção Da semente Cai Ao longo Do caminho Uma segunda porção Da semente Ela Ela cai Entre pedras Mais uma Porção Da semente Ela cai Entre espinhos E uma outra Porção Da semente Cai Numa terra Fértil E nessa terra Fértil Ela produz Ela cresce Produz frutos Para a gente Poder conversar Nessa noite Eu queria orar Ao Senhor Mas fazer uma Comparação Desses solos Com Nós mesmos Eu não queria Dividir Fatiar O auditório Em 25% Que pode ser Um tipo De solo Mais 25% Que é um outro tipo Mais outro 25% Eu não queria Pensar assim Eu queria pensar Em nós mesmos Como sendo Esse solo Com todo O potencial De ter essas características Nós podemos ser Agora Enquanto nós estamos aqui Um terreno Como aquele do caminho Um terreno Pedregoso Um terreno Cheio de espinhos Ou um terreno Fértil Para que a semente Ela possa germinar A semente É a palavra E a gente vai Compartilhar Da palavra A gente chega aqui A gente pode chegar Sem nenhuma Sem nenhum interesse A gente pode chegar aqui Porque Alguém Que nos interessa Está aqui Aí a gente vem Conheço Tem um amigo Que foi A primeira vez Que ele entrou na igreja Ele entrou na igreja Porque foi convidado Por uma menina E ele achou Que a menina Estava dando mole Para ele E aí ele foi A igreja Então chegou ali Sem nenhuma pretensão Isso A gente pode estar assim O nosso coração Pode estar assim Fui porque fui Sei lá Estou habituado Então Essa pode ser Esse pode ser O terreno Em que O terreno Do meio Do caminho O terreno Onde a semente Cai ali Ela não vai germinar Mas a gente pode chegar aqui Com expectativas De que Deus Faça alguma coisa Através da emoção A gente chega aqui E fala assim Ah, igreja é Deus é É emoção Eu vou me envolver Com uma emoção E essa semente Ela até vai cair Num terreno E ela pode até Começar a germinar Mas ela vai Logo, logo Ela vai Morrer A gente pode chegar aqui também Pensando Com o nosso intelecto A gente pensa Olha, religião É algo que eu tenho que estudar É algo que eu tenho que ouvir Uma boa pregação É algo que O meu intelecto Precisa Para que Eu conheça A Deus Talvez esse Seja um terreno Que a gente pode comparar Com aquele Dos espinhos A semente cai Você vem Até E recebe a semente Mas essa semente Ela pode Não Ela pode até germinar Mas ela pode Não Não se transformar Numa Numa planta Que seja Frutífera Mas nós podemos Chegar até aqui E podemos Chegar Com a nossa Alma Com expectativas De que o Senhor Falhe E faça Alguma coisa Conosco Então eu creio Que nós podemos Estar aqui Por motivos Diferentes Em condições Diferentes Mas que nós Podemos nos colocar Diante do Senhor E falar Senhor Lança semente Na minha alma Lança semente Onde Ela pode Nascer Onde ela possa Germinar Onde ela possa Gerar Uma árvore Que possa dar Frutos Então eu quero Orar com você Nesse momento Para que o Senhor Encontre em nós Se há Um caminho Onde a semente Não vai nascer Que o Senhor Tire esse caminho De nós Se há um caminho Pedregoso Que o Senhor Também Ele afaste Isso de nós Se é um caminho De espinhos Se a gente Veio aqui Buscando a Deus Pela razão Que também A gente Não caminhe Nessa direção Mas que A gente caminhe Com expectativas De que o Senhor Fale A nossa A nossa alma Vamos orar Senhor Nós queremos Agradecer Porque o Senhor Nos trouxe aqui Agradecer Porque o Senhor Foi quem Nos atraiu Esse amor Que vamos Compartilhar É o amor Que nos faz Chegar Até aqui Nós queremos Te agradecer Por isso E pedir ao Senhor Pedir que o Senhor Toque Na nossa mente No nosso coração Na nossa alma Deus pedindo ao Senhor Que o Senhor Livre-nos Livre-nos Senhor De sermos Como aqueles 75% Do solo Onde caiu a semente Mas que possamos Aproveitar Que o Teu Santo Espírito Tenha toda a liberdade Para falar conosco Para tocar Nas nossas vidas Para nos transformar Para nos encher Desse amor Que vamos compartilhar Deus é o que eu te peço Deus o Senhor sabe Que a minha expectativa De estar aqui É essa De que A semente Ela seja lançada Ela encontre Um solo fértil E que ela dê frutos Nós te pedimos Pai Faz isso aqui Conosco Nessa noite No nome De Jesus Amém Amém Quando pensamos Nessa Nessa série de mensagens Louco Amor Algo Nos chamou a atenção Nós Caminhamos Como igreja E lançamos sementes Como semeador Mas Será que nós estamos Satisfeitos Com os frutos Que essas sementes Estão dando Nós estamos Satisfeitos Com o que vem acontecendo A partir dessas sementes Que nós estamos lançando Ou será que nós estamos Também lançando Poucas sementes Então isso inquietou O nosso coração Porque Quando a gente olha Ao nosso redor O que tem acontecido O que acontece No nosso bairro O que acontece Nessa região O que acontece Na nossa cidade O que acontece Muitas vezes No nosso condomínio No nosso trabalho A gente tem visto Frutos Do amor A gente tem visto A luz se acendendo E as trevas se dissipando Ou o que a gente tem visto É mais trevas Menos amor O que tem acontecido Ao nosso redor Isso chamou a atenção Da nossa célula pastoral Porque Temos lançado sementes Como igreja Eu creio Nós estamos fazendo Mas Algo parece Que está faltando E o que a gente Entendeu Como direção de Deus Compartilhar E falar do amor Falar do amor Que esse Esse sim É o que vai Nos impulsionar A gerar frutos Louco amor É o tema Da nossa Da nossa Da nossa série Mas eu queria Começar Antes de falar Do louco amor Começar falando Do amor Do próprio amor Né Paulo Em primeira corintios Ele fala Nós já ouvimos Nos primeiros dias Aqui nas primeiras Pregações da série Nós ouvimos que Ainda que eu falasse Lembrando o texto De Paulo Ainda que eu falasse As línguas dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal Que soa Como um sino Que time Se eu desejo Cuidar bem Tratar bem Por exemplo Falando de uma coisa De uma situação Muito próxima Da minha esposa Por exemplo Eu percebo Que certas vezes Eu falo com ela Ou eu falo na minha casa Como um metal Eu sou duro Eu me expresso De uma maneira dura Uma resposta Às vezes A uma ação Que acontece Em casa Ou no trânsito Ou na igreja Ou às vezes Na célula Eu sou duro Eu não reajo Da maneira Como eu gostaria Como até Paulo fala O que eu gostaria O bem Que eu gostaria De fazer Eu não consigo fazer Mas o mal Esse Que eu não quero Eu acabo fazendo E quando eu percebo Isso em mim Eu percebo Que eu estou fazendo Algo Reagindo Ou fazendo algo Sem amor Sem amor Mas Falar do amor Sem definir O que é o amor E a Bíblia mostra pra gente A Bíblia aponta pra gente O que é o amor Em 1 João capítulo 4 No verso 8 A Bíblia define pra gente Deus é amor Quando eu tenho As minhas reações Em que Eu vejo Depois Eu percebo Hoje Graças a Deus Pelo Espírito Eu consigo perceber Reações que eu tive Que não foram em amor É porque Eu não estava Naquele momento Cheio Do amor De Deus Eu não estava Cheio Da presença de Deus Não estava cheio Do Espírito Santo De Deus Então Pra falar do louco Amor A gente precisa conhecer O que é O amor E Deus É amor Avançando pro louco amor Nós aprendemos E esse Talvez seja O verso mais conhecido De toda A cristandade Nós aprendemos Aqui Nesses dias Que tivemos o encontro Falando do louco amor Nós aprendemos Sobre o amor De Deus Por nós Deus nos criou Somos criaturas dele Fomos criados E colocados Num local Pra viver Em comunhão Com ele Mas Nosso pai Adão Nossa mãe Eva Eles fizeram Uma escolha Uma escolha ruim E essa escolha Nos tirou Da comunhão Da comunhão Permanente Com o Senhor Deus O nosso Criador E o Senhor Nos amando Ele desenhou Um plano Pra nos reconectar Com ele E o plano foi Enviar o seu filho Enviar O seu filho amado Um amor louco Que dá Dá O que é De mais precioso O seu próprio filho Pra restabelecer Conosco Esse relacionamento Esse é um texto Que provavelmente A maioria conhece A maioria sabe De cor E eu queria Convidar Você pra ler O texto comigo Mas eu queria Pedir Que você Ficasse Não vou Falar ainda Eu queria Que você Que já Aceitou A Jesus Como Senhor E Salvador Da sua vida Eu queria Que você Ficasse de pé Pra ler Esse texto Comigo Se Jesus É Senhor E Salvador Da sua vida Fica de pé Pra gente Poder ler Juntos Esse texto São dois Nós vamos ler Esse texto Um outro texto Também muito conhecido Então Fique à vontade Pra ficar de pé Ou sentado Tá bom Se você aceitou A Jesus Como seu Senhor E Salvador Vamos ler juntos O texto Porque Deus É uma oferta É uma oferta de amor É uma oferta De amor Pra mim E pra você Pra todos Pra todo aquele Que nele crê Quero ler Com você Ainda de pé Você que já Entregou A sua vida A Jesus Entende A Jesus Como sendo Seu Senhor E Salvador E Salvador Queria ler o texto Filipenses 2 Que mostra No primeiro texto A gente olha O amor do pai Que entrega Seu filho E a gente olha Que o filho Ele ama também E aqui A ação do filho Em nosso favor Vamos ler juntos Mas esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser Servo Tornando-se Semelhante Aos homens E sendo Encontrado Em forma Humana Humilhou-se A si mesmo E foi Obediente Até a morte De cruz Queridos Um amor Um amor louco Um amor De alguém Que se esvaziou A gente Às vezes Tem dificuldade De trocar De lugar Às vezes Com uma outra Pessoa Porque esse É o meu lugar Eu não saio Daqui Mas Jesus Ele abriu mão Do local dele Na glória E veio até aqui Se humilhou Se esvaziou Por nós Eu queria Queria ler Novamente O primeiro texto Voltar Aqui Consegui 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 Voltar a esse texto Mais uma vez E eu queria Perguntar Para você Que se levantou E leu Esse texto Junto comigo Se essa É a primeira vez Primeira oportunidade Que você tem De declarar Que Jesus É Senhor E Salvador Da sua vida Se essa Foi a primeira vez Queria que você Levantasse A sua mão Porque muitos Se levantaram E pode ter sido A primeira vez Que você fez isso Eu queria Te dar essa oportunidade Porque a palavra De Deus Ela diz Que com o coração Nós queremos Para a justiça Mas com a boca Nós confessamos Para a salvação Então se você Se levantou E você tem isso No seu coração Mas é a primeira vez Que você declara isso Para a sua salvação Levanta a sua mão E se você Glória a Deus Deus te abençoe Minha irmã E se você Não se levantou E deseja Agora Se render A esse amor E ler junto Com a gente Vou te convidar A ficar de pé Fica de pé E levanta a sua mão E a gente vai ler juntos Mais uma vez Vamos ler Mais uma vez O texto Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho Me tem Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Vamos orar Mais uma vez Senhor Eu quero agradecer Agradecer ao Senhor Porque Nessa noite Nesse lugar Senhor Vidas Se renderam Ao Senhor Vidas Confessaram Que o Senhor É Senhor Das suas vidas Deus Nós queremos Agradecer ao Senhor Por essa liberdade Que temos De chegar aqui Deus Num ambiente Saudável De confiança Que é a tua casa E declarar Deus Nós nos entregamos Ao Senhor Eu quero agradecer Ao Senhor Pedir ao Senhor Visita Deus Visita esses Que levantaram As suas mãos Esses que se entregaram E se renderam Ao Senhor Nessa noite Pai Nós pedimos Visita Com o teu Santo Espírito Confirma Essa decisão Esse posicionamento Senhor Na vida desses Que se manifestaram É o que eu te peço Pai E continua falando com a gente No nome De Jesus Amém Amém Os irmãos Os irmãos Podem Se assentar É um louco É um louco amor Do Senhor Por nós Avançando Aqui Nós conseguimos perceber Que Deus ama a gente Deus ama Deus ama e dá O seu filho E nós podemos perceber Que o filho ama O filho se esvazia E se entrega E se entrega Por nós Ele se humilha Em meu favor Mas e quanto a mim E quanto a eu A mim E quanto a você Como é o meu amor Como eu correspondo A esse amor Será que eu correspondo A esse amor Isso sempre foi pra mim Um grande Um grande questionamento Como fazer isso Como Responder a esse amor Porque o amor é louco Um amor que dá a vida Ele é um amor louco E como eu posso Corresponder a esse amor Por quê? Quando a gente Quando a gente ama E não só Quando a gente está apaixonado Mas quando a gente ama A gente faz loucuras A gente faz muita Muita loucura Talvez você se lembre De alguma loucura Que você já Já tenha feito E se você não está Fazendo muita loucura De repente Porque está amando pouco Tem que dar uma Dar uma aquecida aí No seu coração Mas quando a gente ama A gente faz loucuras E eu queria ver aqui Um exemplo De alguém que Se encontra com o Senhor Conhece desse amor E a gente olha Na palavra que ele Parece que Enlouqueceu Olha o que Paulo O que Paulo fala Aqui Como uma resposta Do seu amor ao Senhor Quisera eu Me suportasses Ainda um pouco mais Na minha loucura Rogo-vos Que sejais pacientes Comigo Para minha vergonha Devo admitir Que fomos fracos Todavia Naquilo em que Todos os outros Se atrevem A orgulhar-se Falando como um louco Também eu me atrevo São servos de Cristo Eu ainda mais Me expresso Como se estivesse Enlouquecido Pois trabalhei muito mais Fui encarcerado Mais vezes Fui açoitado Mais severamente Em perigo de morte Várias vezes E Paulo depois Continua nesse texto Falando de todas As loucuras Que ele Que ele já fez Ele Ele vai apresentando Isso não para o orgulho dele Mas ele vai apresentando Loucuras que ele fez de amor Quando eu olho Para um texto Como esse Daí E eu olho para a minha vida Eu falo assim Quais as loucuras De amor Que eu faço Pelo meu Senhor Como Eu correspondo A esse amor Isso sempre Traz para a gente Um sentimento Uma agonia Talvez até um desespero Ele me ama Eu creio Deus amou o mundo Eu sei Não é só na minha Na minha razão Não é só na minha emoção Eu sinto isso Na minha alma Eu sinto esse amor Mas e como eu correspondo A esse amor Como eu posso fazer Como eu posso corresponder A esse amor Jesus ele se encontra Depois de ressurreto Ele se encontra com Pedro Você Deve lembrar Da conversa De Jesus Com Pedro Jesus se encontra Com Pedro E Chega Perto de Pedro Pedro Já tinha passado Pelo episódio Em que ele havia Negado ao Senhor E o Senhor Pergunta para ele Pedro Tu me amas Pedro Você me ama Jesus pergunta A primeira vez E Pedro responde Sim Senhor Eu te amo E o Senhor Olha para Pedro Numa segunda vez E pergunta para ele O Senhor Podia estar falando João Batista Podia estar falando Comigo João Você me ama E ele fala com Pedro Uma segunda vez Pedro Você me ama E Pedro Responde ao Senhor Sim Senhor Eu te amo E Jesus vai E Jesus vai numa terceira vez E pergunta para Pedro Pedro Você me ama E Pedro Já fica meio Entristecido Meio Como Não sei se a galera Ainda fala assim Meio bolado Com a pergunta De Jesus Ele Responde Senhor Tu sabes Tu sabes E o que Jesus Fala com Pedro Pedro Então Cuida das minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Porque é necessário Que a gente corresponda Ao amor do Senhor Ele não cobra Isso Da gente Mas é um amor Que me alcançou Que te alcançou E o texto que nós lemos De João 3.16 Fala que É para todos É para todo mundo E todo mundo Como a gente aprendeu Nesses domingos Todo mundo É todo mundo Em todos os lugares É todo mundo E a gente precisa Responder A esse amor Compartilhando dele Tão somente isso Mas como fazer isso Tem sido um desafio É um desafio Para a gente Tem acontecido? Tem Certamente temos feito Mas como Como fazer? Como fazer Intencionalmente? Eu queria compartilhar Um pouco mais Da saída Que o Senhor Ele traz para a gente Como fazer Para compartilhar Desse amor Um primeiro passo Eu creio que ele É suficiente Ter vida piedosa Ter vida com Deus Ter um relacionamento Com Deus Dar Atenção Ao nosso relacionamento Com Deus Caminhando com Deus Andando com Deus Buscando a Deus Ele se aproxima De nós E ele transborda Nas nossas vidas A própria palavra Diz para a gente Aproxime-se de Deus E ele Se aproximará De vocês Queria compartilhar Um texto Ler com vocês Um texto já Conhecido Da palavra Pedi à igreja Que abrisse A sua bíblia Ligasse O seu celular No capítulo 4 Do livro de João Para que a gente Pudesse ler E eu queria que você Enquanto você Estivesse abrindo Você já estivesse Com uma expectativa De ler esse texto Se você não tiver Com a bíblia Você vai escutar Aqui a leitura Mas que você Fizesse essa leitura Quase que assistindo A um filme Tenta ver O que aconteceu Nesse episódio Nesse acontecimento Nesse fato Num encontro de Jesus Com uma mulher O relacionamento Que ele teve com ela O que aconteceu Na vida dela E como isso Transbordou Através da vida dela Esse Esse é um texto Marcante Na minha caminhada Com o Senhor Esse é um texto Que foi transformador E revelador Para a minha vida Compartilhando um pouco Da minha história Só para aproveitar Que a gente vai entrar Nesse texto Enquanto você está abrindo Eu nasci numa igreja Num ambiente De uma igreja batista Eu frequentei Todas as classes Da igreja Frequentei todos os cultos Não faltava culto Não perdia culto Mas ao longo Da minha vida Algo sempre apertava O meu coração Eu cantava Um corinho Na igreja Quem é mais antigo Talvez lembre Que falava assim Posso ser um missionáriozinho Ao falar de Cristo Ao companheirinho Isso era um tremendo desafio Para mim Como fazer isso Como falar de Cristo Ao companheirinho E eu entendia E eu entendia Olha Jesus me ama Jesus me salvou Jesus me transformou Jesus me deu a vida eterna E ele quer fazer isso Por outros Mas eu não entendia Como Como fazer isso E Muitos anos depois Muitos anos depois E não há tanto tempo Não tão distante De agora Esse texto Ele trouxe a revelação Para mim Do que fazer De como fazer Para ser um missionáriozinho De como falar de Cristo Para o companheirinho Para os meus amigos Para aqueles que estão perto de mim E o texto Ele diz assim A partir do verso 4 Para você acompanhar Mas acompanha Assistindo um filmezinho Na sua cabeça Eu gosto muito de ler A Bíblia Fazendo dois exercícios Um É me colocando Dentro do texto Olhando o que está acontecendo E tentando viver Esse texto E outro É aproveitar A leitura E olhar o texto Para orar Eu começo a olhar Tento viver o texto E Trabalhar A oração ali Seja oração Em questões Que eu preciso Da ajuda E da transformação Do Senhor Na minha vida Ou na minha casa Ou na minha célula Ou no meu trabalho Ou nas pessoas Que estão ao meu redor E o texto diz assim A partir do verso 4 Era-lhe necessário Passar por Samaria Assim Polou aqui A partir do 4 Não é isso? Assim chegou Uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras Que Jacó Dera ao seu filho José Havia ali Um poço de Jacó Jesus Cansado da viagem Sentou-se À beira do poço Isso se deu Por volta Do meio dia Nisso Veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco De água Os seus discípulos Tinham ido à cidade Comprar comida A mulher samaritana Ele perguntou Como o Senhor Sendo judeu Pede a mim Uma samaritana Água para beber Pois os judeus Não se dão bem Com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse O dom de Deus E quem está pedindo Água Você lhe teria pedido E dele receberia Água viva Disse a mulher O Senhor Não tem como Tirar a água E o poço É fundo Onde pode conseguir Essa água viva Acaso o Senhor É maior Do que o nosso Pai Jacó Que nos deu O poço Do qual ele mesmo Bebeu Ele mesmo bebeu Bem como Seus filhos E o seu gado Jesus respondeu Quem beber Dessa água Terá sede outra vez Mas quem beber Da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água Que eu lhe der Se tornará Nele Uma fonte De água A jorrar Para a vida Eterna Se parasse Só por aí O texto A gente ia ficar Na dúvida Dessa palavra De Jesus Mas Vou pedir para você Avançar Até o verso 25 Que diz assim Disse a mulher Disse a mulher Eu sei Que o Messias Chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo a nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu Que estou falando Com você Ainda Mais Avançando mais um pouquinho Lá no 28 A palavra continua assim Então deixando o seu cântaro A mulher voltou à cidade E disse ao povo Venham ver Um homem Que me disse Tudo o que eu tenho feito Será que Ele Não é o Cristo Então saíram da cidade E foram Para onde Ele estava Avançando Até o 39 Muitos samaritanos Daquela cidade Creram nele Por causa do seguinte Testemunho Dado pela mulher Ele me disse Tudo o que eu Tenho feito Ela A gente Olhando a palavra E o texto Na íntegra A gente sabe Que ela era uma Pessoa que não tinha crédito Na região dela Não tinha crédito Onde ela morava Mas Ela a partir de um encontro Com o Senhor E de uma palavra Que ela recebe O Senhor fala com ela O Senhor Jesus Fala para ela Olha Aquele que beber Da fonte da água viva Não só deixará de ter sede Não só estará saciado Não só É satisfeito Mas Rios de águas vivas Fluirão A partir Da vida Desses que beberem Da fonte Da água viva E o que acontece Com a mulher Ela está ali Ela conversa Ela bebe dessa fonte Ela passa um tempo Na presença do Senhor E depois de um tempo Ela sai Ela precisa voltar E ela volta Para a região dela Volta para Para a cidade dela E acontecendo Que chegando Na cidade Ela compartilha Com aqueles Que ela conhecia O que aconteceu Com ela E o que acontece Ali na cidade É despertado Uma curiosidade E um interesse Por quê? É vista uma transformação É visto que algo aconteceu Algo tem acontecido Na minha vida De uma forma De uma maneira Em que as pessoas Elas queiram saber O que aconteceu comigo Esse é o segredo Passar um tempo Na presença de Jesus Investir um tempo De qualidade O que a gente tem chamado aqui De vida piedosa Tempo com Deus Vida devocional Passar um tempo Na presença dele Sendo exposto Ao seu amor Ao seu cuidado A sua palavra A sua presença A sua plenitude E ele vai nos enchendo Ele vai nos enchendo Ele vai nos enchendo Até que nós Transbordamos E a gente não precisa Fazer força para isso A gente precisa sim Parar E dedicar tempo A presença dele Ao relacionamento com ele Interessante aqui Fazendo um parêntese Onde foi que Onde foi que a mulher Ela se encontrou com Jesus Fazendo um parêntese Dentro do parêntese Me parece assim Que se estivesse acontecendo isso Hoje Nos nossos dias Seria mais ou menos Eu acredito que Jesus chegando Lá na ilha do governador Talvez passando lá Pelo aeroporto do Galeão E ele precisa ir Para a Barra da Tijuca Mas na ida Para a Barra da Tijuca Ele Dá uma passadinha Em Botafogo Por que em Botafogo? Botafogo é onde eu moro Onde tem a minha célula Então ele faz Ele não pega a linha amarela A linha vermelha A linha amarela Ele vai pela zona sul E passa lá por casa Por que eu digo isso? Jacó construiu um poço Jacó construiu um poço Há centenas de anos Antes Um poço Um local Em que Água Jorrava para abastecer Abastecer A sua vida A vida da sua família E depois Veio abastecendo De gerações em gerações E nesse poço E nesse poço Ele não só serviu Para abastecer fisicamente As gerações de Jacó Mas ele serviu também Para que naquele local Acontecesse um encontro Um encontro Que foi o encontro Dessa mulher Que foi um encontro Que impactou Toda uma Toda uma cidade Pensando No contexto de hoje Eu fico pensando Lá Em Botafogo Lá Onde eu moro Lá onde é A minha célula Na minha célula Nós Nos encontramos ali Muitas pessoas Chegam até ali E a nossa expectativa É que As pessoas Que chegam Chegam ali E quando as histórias Delas Forem contadas As histórias Delas Digam assim Olha Era necessário Que o senhor Passasse Por Botafogo Pela casa Do João E aí Ele se encontrou Com Aqueles que estão Lá em casa E ali A história deles Foi transformada Eu digo isso Porque às vezes A gente fica também Com receios De se lançar Como Jacó Fez em abrir um poço Jacó Aquele que abriu O poço Ele Depois Mudou de nome Ele era conhecido Como enganador Depois ele se transforma É chamado De Israel Mas ele quando abre O poço Ele ainda era Jacó Ele era Jacó Porque o nome do poço É Poço de Jacó Digo isso Porque Às vezes A gente fica com medo A gente pensando Em corresponder A esse louco amor A gente fica com medo Por exemplo De abrir um poço Que seria abrir Por exemplo Uma célula Na nossa casa Servia A nossa Vizinhança Aos nossos amigos Com uma célula Com um poço Que pode jorrar Jorrar água Ali que é a nossa casa E a gente fica Às vezes Com alguns receios Não Talvez nem medo Mas fala Não Eu não sou nem digno disso Mas quem criou o poço Ainda não era digno Quem criou o poço Foi Jacó Não foi Israel Então Esse Esse é um desafio Também Para a gente Pensar que O que a gente faz hoje O investimento Que a gente faz Ele pode deixar Um legado Ele pode deixar Uma marca Mas voltando Para as nossas ações De amor Quando você ama Você corresponde E o que Jesus espera Quando a gente ouve A pergunta dele Para Pedro Que poderia ser para a gente Jesus espera Que a gente Cuide Das ovelhas dele Cuidar como? Compartilhando Da fonte Da água viva Levando A fonte Da água viva Aqueles que estão Ao nosso redor Pode parecer difícil Eu espero que Não mais Que a gente entenda Que o passo é Nos aproximar do Senhor Investir um tempo Na presença do Senhor Investir um tempo De conhecimento Do Senhor E a partir daí Ele usa As nossas vidas Um texto Que reforça O que o Senhor Traz para a gente É um texto Que Pedro Ele traz E o texto de Pedro 1 Pedro 2 Ele diz o seguinte A medida Que se aproximam dele A pedra viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida Por Deus E preciosa Para ele Vocês também Estão sendo utilizados Como pedras vivas Na edificação De uma casa espiritual Para serem sacerdócio Santo Oferecendo sacrifícios Espirituais Aceitáveis a Deus Por meio Por meio De Cristo Jesus Qual é o movimento Para que Sejamos Também Pedras Úteis Instrumentos De edificação De uma casa espiritual Qual é o movimento Que nós precisamos fazer O texto Ele fala Ele mostra Para a gente A medida Que se aproximam dele A pedra viva A medida Que nós nos aproximamos Então se aproxima Chega mais perto Investe na vida piedosa Conheça o Senhor Seja transformado E você vai ser transformado Como o texto Diz A medida Que você se aproxima dele A pedra viva Rejeitada pelos homens Mais escolhida Por Deus E preciosa Para ele Vocês também Estão sendo utilizados Como pedras vivas Na edificação De uma casa espiritual Para serem sacerdócio Santo E oferecendo Sacrifícios Espirituais Aceitáveis a Deus Por meio De Cristo Jesus Não é Não é com a gente Mas é através da gente É através A nossa parte Para corresponder A esse amor A expectativa do Senhor Com relação a esse amor A nossa parte Ela é a menor A nossa parte É buscar A presença dele A nossa parte É nos aproximar A nossa parte É investir Tempo Na presença dele A nossa parte É estar junto E disponível Para ouvir O Senhor E à medida Que nós nos aproximamos À medida Que nós o conhecemos À medida Que nós bebemos Da fonte Da água viva Nós seremos Nós seremos Usados Como pedras Vivas Nessa edificação Quero convidar você A assistir Um vídeo Um videozinho Que nós assistimos Pela manhã E convidar Como a gente termina Normalmente os nossos estudos Da célula A parar Pensar E a transbordar Desse Desse louco amor Nós vamos entrar Daqui a uma semana A partir do dia 26 Do dia 26 Ao dia 21 Nós vamos entrar Na semana do amigo Uma oportunidade Que nós temos De compartilhar Desse louco amor Deus tem sido Tão bom Tão generoso Com a gente Que ele tem Nos chamado Para compartilhar Desse amor De uma maneira Muito gostosa Muito simples Que é abrindo As nossas casas Comendo junto Com os nossos amigos Partindo o pão juntos E ele tem Multiplicados Que estão sendo Salvos E o nosso Convite Assista o O vídeo Viva essa Esse momento Também Na sua vida Um momento De convidar De trazer pessoas Para perto de você Mas faça primeiro Esse movimento Que nós estamos Desafiando até você A fazer Dedique um tempo De qualidade A presença do Senhor A gente vai ter que dublar aí Tem que Cadê o som Cadê o som Queridos Enquanto está Enquanto está rolando Ali Aí vai dar uma pausa Eu vou falar Mais um pouquinho Vocês vão ver aí O convite E esse convite Vocês vão perceber Já perceberam Que eu estou aparecendo Ali Luiz e Celina Que estão aqui São lá Da nossa célula Estão aparecendo ali Foi Dá uma pausinha agora Dá uma pausinha Dá uma pausa Ele vai mostrar aí A nossa célula 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 mais Uma célula que acontece Lá em casa Nosso grupo pequeno A igreja que se reúne Na casa do João Da Willa E da Talita E a gente A gente não programou A gente não tinha programado De trazer esse vídeo Aqui no dia Em que eu estaria Aqui Mas é um privilégio Para a gente Estar recebendo Uma célula Uma célula Em casa E E esse privilégio Ele só aconteceu Só tem acontecido Com a gente Tem sido Extremamente abençoador Para a nossa casa Receber a célula Ele só aconteceu Depois de um movimento Que vem acontecendo Comigo E com a minha casa Um movimento De aproximação Com o Senhor Um movimento De estar perto dele Um movimento Em que a gente Recebe desse amor dele A gente compreende Desse amor Compreende De uma forma Espiritual Ela não é Só emocional Ou intelectual E a gente tem percebido Que o Senhor Ele tem De alguma forma Para a honra E glória Do nome de Jesus Ele tem transbordado Dado de alguma forma E a gente tem Compartilhado Que é compartilhada Essa forma Que o Senhor Nos deu De anunciar O Evangelho Através Das nossas células Através Do dia Do amigo Através De uma maneira Tão gostosa De corresponder A esse amor Vamos lá Para o vídeo Queridos da Pipe Copa Que oportunidade Nós teremos De 16 a 21 de setembro Um tempo especial Para a gente convidar Os nossos amigos Aqueles que estão Perto da gente Sejam nossos clientes Aqueles que prestam Serviço para a gente Nossos vizinhos Chamar para um tempo Especial com a gente Um tempo de festa De celebração Nas nossas células Um tempo em que a gente Quer de uma maneira Muito especial Compartilhar Aquilo que a gente Tem vivido Dentro das células Então aproveita A oportunidade Convida um amigo Para nesse dia Especial da sua célula Conhecer O nosso maior amigo Junto com a gente Que é Jesus Eu conheci o João Através de um relacionamento De cliente Ele era meu cliente Comprava sempre comigo Um determinado dia Ele veio E me convidou Para participar De um dia do amigo O que A gente conversou Nós dois aqui Resolvemos ir Participar desse dia do amigo Para conhecer E gostamos muito Foi muito Gratificante Conhecer pessoas Lá dentro Desse dia do amigo Aí chegando lá A gente descobriu Que era uma célula Era um encontro De pessoas Que a gente Fazia oração A gente conhecia Mais a Bíblia E a gente tinha Fazia amizade De verdade Fazia amigos Para Que são mais chegados Do que irmãos E Aí a semana Começava melhor A gente dividia As tristezas A alegria Dividimos o nosso E oramos Um pelo outro Isso é muito importante E já vai fazer Dois anos Que a gente Frequenta a célula E a gente Não consegue Viver sem Sem a célula Segunda-feira É o nosso dia De encontrar Todos os nossos amigos E compartilhar As coisas boas As coisas ruins E conhecer mais A Jesus O que me fez Aceitar o convite Quando o João Fez Foi A forma que ele Transmitiu o convite De uma forma Muito agradável E dando uma certa Curiosidade Para saber Como seria Esse encontro O dia do amigo É importante Porque é uma Confraternização A gente conhece Outras pessoas Que querem também Dividir o conhecimento Aprender E dividir Esse conhecimento Nós queremos levar Pessoas que a gente Gosta Que é do nosso convívio Que eu acho Que merece Conhecer Essa coisa boa Que a gente tem A gente quer Dividir isso Com essas pessoas Do nosso convívio Nossos clientes Também Outros clientes Que não conhecem A gente quer trazer E eu acho Importante isso Vem pro dia do amigo Vem pro dia do amigo Vem pro dia do amigo Vem 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 Uns dois dias Pra gravar esse vídeo Deve ter dois minutos ali Mas foi Não foi Não foi fácil Queridos Não Não é fácil Compartilhar Desse louco amor Não é fácil Não é fácil Sem vida piedosa Sem vida piedosa É pesado demais É duro demais E aí a gente vai Compartilhar a dureza Sem vida piedosa A gente vai ser Como metal Como sino A gente só vai E dá É bem 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 A gente não vai Alcançar O propósito do senhor Para as nossas vidas Sem vida piedosa É desafiador demais A célula É muito desafio Mas com vida piedosa É a maior alegria É bom demais A gente compartilhar Do amor E eu digo pra você Como Como fazer Eu não sei O que a gente percebe É que A gente vê Ao nosso redor As pessoas Sendo impactadas Por esse amor Eu quero fazer um convite A você Quero orar Orar Nesse momento Orar Podemos estar Insatisfeitos Talvez com Com os frutos Das sementes Que nós temos lançado Podemos estar Também Insatisfeitos Com Com a forma Que nós temos Buscado ao senhor Eu Eu preciso Eu preciso buscar O senhor A cada dia E preciso buscar mais Eu preciso mais Da presença dele E eu preciso mais Estar com ele E eu consigo perceber O reflexo disso Ao meu redor Quando eu Me aproximo dele Eu vejo que as coisas Ao meu redor Elas são diferentes Eu tenho uma percepção Diferente Eu percebo que eu não sou Como o metal Ou como o sino E aí O que eu comunico Não eu Mas de alguma forma Como a palavra fala Flui em rios De águas vivas E o senhor Ele se manifesta Ao redor Então eu quero convidar você Se você se sente desafiado De alguma forma A melhorar Como você lança As suas sementes Ou a melhorar A sua vida piedosa Se você entende Que precisa de mais tempo Com o senhor Um tempo de qualidade Um impacto Quando eu estava Olhando o estudo Olhando essa série Desse louco amor É que as vezes A realidade A nossa realidade É que a gente nem Consegue A gente primeiro Precisa desejar Desejar ao senhor E depois a gente Se lança A presença dele Então eu queria orar Com você Queria orar com você Que entende Que precisa mais Da ajuda E da presença Do senhor Na sua vida Para que você Possa compartilhar Praticamente Toda a igreja Esteve de pé Quando eu perguntei Quem já entregou A sua vida A Jesus Como seu senhor E salvador E eu creio Que é um desafio Para a gente Compartilhar Desse amor Então se você Entende que precisa Se lançar mais Na vida piedosa Precisa Mais do senhor Para lançar Você precisa Mais do senhor Para ter compaixão Daqueles que estão Ao seu redor Quero convidar você A ficar de pé Para que a gente Possa orar Ao senhor Se você deseja Também Colocar diante Do senhor O dia do amigo Está chegando Daqui a uma A uma semana Se você tem o nome De um amigo De alguém Que você Queira Compartilhar Você está Desejoso De que essa pessoa Conheça Ao seu senhor E salvador Se você quer Levar Essa pessoa A um encontro Com Cristo E possivelmente Na sua casa Ou na sua célula Se você deseja Fazer assim Também Colocar essa Petição Diante do senhor Vou pedir Que você Também Fique de pé Senhor Nós Agradecemos Ao senhor Louvamos Ao senhor Porque o senhor Nos encontrou O senhor O senhor É É amoroso O senhor É Loucamente Amoroso O senhor O senhor O senhor Deu O senhor Deu O que era De melhor Para nós E o senhor O senhor Também nos deu Nos deu A honra Nos deu A honra De sermos Instrumentos De sermos Pedras Vivas De sermos Comparados Ao teu Filho Senhor No compartilhar Desse amor O senhor Nos deu O privilégio Deus Isso não é Isso não é Uma pressão Ou uma cobrança O senhor Nos deu Um privilégio O privilégio De sermos Canais Sermos Canais Senhor Do transbordar Desse louco E maravilhoso Amor Senhor Nós pedimos Ao senhor Deus Toda a confusão Todo o medo Todo o embaraço Deus Que há Rondando a nossa mente Nosso coração A nossa vida Que nos impede Deus Deus que nos impede De servirmos Ao senhor No compartilhar Desse amor Eu venho pedir ao senhor Que em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso caia por terra Na minha vida E na vida do meu irmão Deus o desejo O nosso desejo O desejo Desejo desses Que estão de pé Deus o desejo É senhor Compartilhar Desse amor É senhor Viver uma vida Que seja um reflexo Do senhor aqui Do teu filho aqui Nessa terra Deus e nós Confessamos Diante do senhor Deus nós Nós não somos capazes Entendemos isso Deus Traz esse entendimento Pra gente nessa noite Nós não somos capazes Mas Deus Nós temos também Temos uma parte Uma participação Nessa tua obra Que é buscarmos ao senhor Buscarmos ao senhor Senhor com intensidade Com qualidade Deus e o senhor Nos garante Que aquele que beber Precisamos ir Até a fonte Aquele que beber Da fonte Da água viva Não só será saciado Mas também Fluirá Transbordará Levará Senhor A água viva Deus então Nós pedimos ao senhor Usa as nossas vidas Deus nos dá ânimo Nos desperta Nos desperta Senhor mais cedo Nos incomoda De noite Deus se há insônia Senhor que ela seja Pra que a gente Busque mais do senhor Que seja pra que a gente Possa procurar Mais a tua face Deus e nós sabemos Que encontrando ao senhor Tudo mais Vai ser resolvido Tudo vai ser saciado Tudo vai ser transformado Deus talvez Nessa série Nós temos percebido Deus nós temos priorizado Outras coisas Sabemos da importância Da vida piedosa Deus mas nós não temos Talvez não temos Conseguido fazer Com o tempo De qualidade Deus com O devido Senhor da maneira devida Como o senhor Requer Então ajuda a gente Pai Deus nós pedimos ao senhor O nosso desejo É o que o senhor Nos dê mais desejo De estar na tua presença Deus nós pedimos Que o senhor Nos ajude A desejar Estar com o senhor Deus nós sabemos A nossa mente A nossa razão Ela sabe Que ao estar Com o senhor Tudo é transformado Deus nós somos Tocados Nós somos Impactados Cuidados Pelo senhor Mas Deus Produz esse desejo Em nós Nós estamos Pedindo ao senhor Pedindo ao senhor Porque nós temos Visto não só em nós Mas Deus ao nosso redor Uma necessidade Uma necessidade De transformação Deus uma necessidade De luz Deus uma necessidade De amor Deus e Como seremos Resposta Se não for Buscando em primeiro Lugar ao senhor Deus então Nós pedimos ao senhor Vem senhor Vem nos dar ânimo Vem senhor Nos dá Alegria Vem nos dá Força Vem nos dá Desejo De estar na tua presença Deus um encontro Como dessa mulher Samaritana Um encontro De tão pouco tempo Mas um encontro Impactante Deus faz isso Com a gente Vem ao nosso encontro Deus nos ajuda A ter interesse A parar como essa mulher Parou Para ouvir Para entrar no diálogo Para tirar as dúvidas Deus ela queria saber Onde se devia adorar Se era aqui Se era ali Deus que as nossas dúvidas Nossos anseios Eles Deus que nós possamos Levá-los ao senhor Porque nós cremos Que o senhor vai O senhor vai falar O senhor vai tocar Deus e muito mais Do que fazer em nós O senhor também Vai fazer através Através das nossas vidas Pai nós queremos Pedir ao senhor Pela semana Do dia do amigo Deus é lá No dia 16 Não é amanhã É na semana seguinte Mas eu venho Pedir ao senhor Deus enche O nosso coração Deus abre Os nossos olhos Enche o nosso coração De compaixão Deus enche O nosso coração De compaixão Pelo amigo Pelo colega Pelo querido Pelo familiar Que está ao nosso lado Deus e que pode Visitar a nossa casa Pode visitar a nossa célula Pode estar presente ali E Deus E receber daquilo Que nós temos recebido Deus então Eu venho pedir Que ao longo dessa semana Deus Dê um nome Dê nomes Mostra pessoas Mostra ao senhor Vidas Vidas que Possamos convidar Vidas que o senhor Deseja que estejam lá Deus abre os nossos olhos Os nossos corações Para que possamos ver Deus e nós pedimos ao senhor Que qualquer intenção Senhor do reino das trevas Para senhor Interromper esse movimento Movimento de pessoas Indo às nossas casas Deus que isso caia por terra Deus que não haja Nenhum impedimento Deus que só haja Alegria Deus que se houver Batalha Que possamos Na própria célula No dia do amigo Do encontro Reconhecer Que foi difícil Chegar lá Mas o senhor Abençoou A chegada Daqueles que estiveram lá Deus então Faz isso com a gente Deus se há falta De entendimento Nosso com relação A estratégia Do senhor Deus traz clareza Deus traz entendimento Traz alinhamento Traz unidade Porque o que nós Desejamos fazer É honrar o teu filho E anunciar o teu reino Deus nos ajuda Deus em que possamos ver Nossos amigos Senhor Que possamos ver Nossos vizinhos Desejando Estar com a gente E Deus Que não seja Só por nós Deus que eles Não saibam explicar Que eles não saibam dizer Mas que foram atraídos E que desejam Beber da fonte Da água viva É o que nós te pedimos Pai Usa as nossas vidas Pra honra e glória Do teu filho E no nome dele Nós oramos Te agradecemos Senhor Amém 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 Vamos louvar Ao Senhor Amém 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 Amém